Ação Bate forte o tambor, galera! Ação Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, o mar e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, o mar e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tForce Yeah. Yeah!